Música Contra-ataque, é o Alex Travasso que vai trazendo pela ponta direita, atento o cruzamento, procurando lá o Lucasinho, pode vir dar de pé na esquerda! Gol! Contra-ataque, é o Alex Travasso que vai trazendo pela ponta direita, atento o cruzamento, procurando lá o Lucasinho, pode vir dar de pé na esquerda! Gol! É o glória! Então é o Salib, chega junto o Lucas Straub, faz o corte, a bola só para o Salib, levantou para o Dendara, pode pintar! Gol! Então é o Salib, chega junto o Lucas Straub, faz o corte, a bola só para o Salib, levantou para o Dendara, pode pintar! Gol! Glória! 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 Amém.